Olá, me chamo Cássia. Fui criada por uma tia, pois quando eu tinha por volta dos 5 anos de idade, a minha mãe não quis mais cuidar de mim e me deu para sua irmã. Em seguida, ela simplesmente foi embora e isso me gerou alguns traumas. Eu sempre me sentia abandonada e diminuída. Cresci, estudei e me formei. Sempre fui muito ambiciosa e queria muito ser uma mulher bem-sucedida e rica. Me casei aos 28 anos de idade com um cara que tinha dois filhos de um outro relacionamento. Vou chamá-lo de Paulo. Ele era de uma família bem-sucedida, era dono do seu próprio negócio. E confesso que não me casei por amor, mas sim porque eu pensei que ele poderia me dar uma vida boa pela condição financeira dele. Mas não foi assim que aconteceu. Paulo era um homem que vivia de aparências. Tudo o que ganhava, gastava rapidamente. E era viciado em sair com garotas de programa. A nossa vida sexual era péssima e ele só pensava no seu próprio prazer. Eu sempre pegava conversas dele com outras mulheres. Algumas vezes eu brigava, outras vezes eu deixava pra lá. E com o tempo foi ficando insustentável nossa relação. A minha tia que me criou morava em um interior próximo à nossa cidade. E durante o meu casamento com Paulo, eu sempre ia visitá-la. Paulo nunca ia comigo. Eu sempre ia sozinha. E nessas idas, acabei me envolvendo com um fazendeiro daquela cidade. Mas eu não contei pra ele que eu era casada. E ele, muitas das vezes, vinha do interior pra ficar comigo na minha cidade. Ele alugava um flight. E eu dava um jeitinho de ficar com ele em alguns finais de semana. Eu mentia pra esse fazendeiro dizendo que eu morava com umas amigas. E por isso ele não podia dormir na minha casa. Com o tempo, esse cara começou a ficar louco por mim. E eu sentia que dele eu poderia tirar muitas coisas. Comecei a pedir dinheiro pra salão, roupas e também uma grana pra ir visitá-lo quando dava. Ele me ajudou a comprar um carro e me deu uma boa quantia pra dar entrada e financiar um apartamento em meu nome. Porque ele não aguentava mais pagar flat pra vir me ver. Assim que comprei esse apartamento, ele começou a me cobrar. Dizendo que queria vir dormir comigo no meu apê. As coisas começaram a apertar. Eu não estava mais conseguindo manter essa vida dupla de mentiras. E ele estava cada vez mais desconfiado. Até que a bomba estourou. Ele acabou descobrindo que eu era casada. E o meu marido descobriu que eu tinha uma amante. E eu me ferrei. Fui abandonada e humilhada pelos dois. Ainda bem que dessa minha vida dupla, eu tinha conseguido um apartamento e um carro. Que não era novo. Mas pelo menos eu tinha um carro e um bom lugar pra morar. Nessa época, eu tinha acabado de me formar em direito. E já tinha por onde recomeçar a minha vida. Comecei a trabalhar. E acabei me envolvendo com o chefe do RH. Ele era um homem lindo, cheiroso e muito bem vestido. Começamos a sair. E logo de cara, ele disse que não queria nada sério. Seria somente sexo. Ele não queria casar e nem ter filhos. Porém, eu estava disposta a conquistá-lo. E com ele, eu queria casar e construir uma família que eu sempre sonhei. Ele era muito esperto. Nunca queria transar sem camisinha. Mas eu, eu coloquei em minha cabeça que eu iria engravidar desse homem de qualquer jeito. Eu comecei a furar os preservativos. E com o tempo, acabei convencendo ele de ter relações comigo sem prevenção. Porque seria mais gostoso. Ele caiu igual um patinho. Nesse meio tempo, um ex-colega de trabalho me procurou e me mandou uma mensagem me convidando para sair. Como eu não tinha nada sério com esse meu chefe, acabei saindo com meu ex-colega de trabalho, que vou chamá-lo de Lucas. Saímos algumas vezes e ele sempre me levava em bons bares e restaurantes. E eu gostei muito de frequentar esses lugares. Acabei indo para a cama com o Lucas sem me prevenir. Eu até esqueci por um momento que eu estava tentando engravidar do meu chefe. Sabe aquele leve momento de vacilo e demência? Eu realmente não sabia onde estava com a minha cabeça. E o resultado disso tudo foi uma gravidez na qual eu não sabia quem era o pai. Eu fiquei desesperada. Fui atrás do meu chefe e contei para ele que eu estava grávida. E esse homem surtou. Ele disse que não iria me assumir e pediu um teste de DNA, além de me falar muitas outras coisas. Diante disso, eu continuei saindo com o Lucas e acabei contando para ele que eu estava grávida. E ele me surpreendeu bastante nesse momento. Ele não me questionou. Até mesmo porque eu falei para ele que eu só saía com ele. Então, ele quis assumir essa criança e me levou para morar com ele. O meu chefe se sentiu aliviado quando eu disse que eu estava com outra pessoa e não faria o DNA. E que ele não precisava se preocupar. Ele por um tempo ainda me ajudou pagando alguns exames e consultas durante minha gravidez. Mas, logo em seguida, me afastei dele. Meu filho nasceu. Era uma criança linda e com a minha cara. E diante disso, eu continuava na dúvida sobre quem de fato era o pai dele. Alguns meses depois, eu engravidei novamente. Agora, com a certeza de que era do meu marido. Mas, essa não era a vida que eu sempre sonhei, sabe? Ele tinha boas condições financeiras, mas também tinha muitos gastos com a nossa casa. E ele ainda sustentava a casa da mãe dele e a casa da sua ex-mulher, com quem ele também tem um casal de filhos. Então, eu me via em um casamento sem amor com um homem que, depois de um tempo, começou a me tratar muito mal e não tinha paciência com as crianças. E, assim como meu primeiro marido, também era viciado em pornografias e em sair com garotas de programa. E, assim, nós dois empurramos esse casamento fracassado. Alguns anos depois, meu marido Lucas acabou se envolvendo com sua secretária e se apaixonou por ela. Então, o que já era péssimo, piorou. Ele não queria mais sexo. Muitas das vezes, a gente tinha relação, mas ele não conseguia finalizar. Se é que vocês me entendem, ele broxava na hora H. Com o tempo, ele parou totalmente de me procurar e nem me tocava mais. E passou a dormir na sala ou em outro quarto. Eu me insinuava pra ele muitas vezes. Ficava nua em sua frente. Me esfregava nele a noite toda. E nada. Sem contar como ele me tratava mal, um verdadeiro narcisista e abusador. Esse homem me tratava pior que cachorro. Era extremamente grosso e ignorante. E eu não podia falar nada que ele me tratava com quatro pedras na mão. O Lucas, em um dia qualquer, acabou mexendo em algumas coisas minhas e descobriu o meu maior segredo. Ele encontrou prints de conversas com meu chefe. Conversas que eu guardava, onde falávamos sobre a possibilidade do nosso primeiro filho ser desse meu chefe. Isso foi o que faltava ou o que ele precisava pra pôr um fim no nosso casamento. Lucas fez o DNA do nosso primeiro filho, que graças a Deus deu positivo. Mas, mesmo assim, ele não quis saber e se separou de mim pra viver seu romance com a tal secretária. Hoje, eu não tenho ninguém. Já não tenho mais a minha juventude. Sou uma mulher triste, depressiva e sozinha. Moro com os meus dois filhos. Tenho uma vida estável, mas, nem de longe, é a vida que eu sempre sonhei. Essa é a minha história. Olá, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por você abrir o seu coração aqui com a gente. Você começou a sua carta dizendo que, quando você tinha cinco aninhos, a sua mãe te abandonou. Ela te entregou pra irmã dela, a sua tia, tia essa que te criou, e sumiu. E, com isso, você se sentiu rejeitada. Eu entendo você. Com certeza, não é fácil. Ninguém merece passar por isso. Mas, eu espero, amiga, que, caso você ainda não tenha procurado uma ajuda profissional, um terapeuta, um psicólogo pra tratar tudo isso, faça. É muito importante. Muitas vezes, a gente segue uma vida toda com uma ferida dentro da gente que precisa ser curada pra que a gente consiga virar a página e seguir em frente e escrever uma linda história. E, com isso, você teve alguns sonhos. Você queria ser uma mulher independente, ter uma boa condição financeira. E isso é muito bom. A ambição, quando a gente, de fato, sabe equilibrar, quando a gente pensa assim, eu vou depender apenas de mim e de Deus, pra quem tem fé, pra conseguir todas as minhas coisas, isso é muito positivo. O que é ruim é quando a gente pensa que, pra gente ser bem-sucedida, precisamos encontrar um marido ou uma esposa pra que possa nos bancar, pra que essa pessoa possa nos dar tudo o que a gente sempre sonhou. É muito bom quando a gente corre atrás, batalha, trabalha, estuda, se esforça e começa a colher os frutos dos nossos esforços. Talvez esse tenha sido o seu maior erro, minha linda. Quando você colocou na sua cabeça que você precisava casar com alguém que tinha dinheiro, que você não sentia amor, mas você via nele uma esperança de crescer, financeiramente falando, você escolheu um péssimo caminho, foi uma péssima escolha. Logo em seguida, o fazendeiro, que você também se envolveu visando lucros, visando essa questão da grana. E com isso, minha linda, você foi se atrapalhando, você estava levando dois casos ao mesmo tempo, você casada, estava traindo o seu marido independente dele não prestar. O correto era você ter terminado esse casamento e seguido em frente. Mas não, você acabou que fez uma escolha que não te ajudou em nada. E nessa vida, meu amor, a gente sempre costuma dizer por aqui, todas as nossas escolhas trazem consequência, sejam boas ou ruins. O tempo passa, a vida continua seguindo, e muitas vezes a gente olha para trás e se arrepende muito das nossas escolhas. Porém, não tem como a gente voltar e escrever um novo capítulo, ou melhor, reescrever um capítulo já vivido. Hoje você diz que vive com seus dois filhos, tem uma vida estável, não tem ninguém, e que nem de longe é a vida que você sempre sonhou. E eu tenho certeza que muitas pessoas, ao ouvir essa frase, esse trecho da sua carta, irão se identificar. Muitas vezes a gente olha para o nosso agora e a gente começa a se perguntar, o que é que eu fiz? Por que eu estou aqui? E se a gente parar para refletir e avaliar, iremos entender que nós mesmos nos colocamos nesse lugar de hoje. Porém, minha linda, não adianta a gente ficar reclamando do nosso agora, não adianta a gente ficar olhando para trás e se sentir eternamente arrependida, nos culparmos, porque nada vai mudar. Sabe o que é que muda? Quando a gente muda. Tudo muda quando a gente muda. A partir do momento que a gente olha para o nosso agora, para o nosso eu, e diz assim, eu vou fazer diferente, eu vou mudar a minha realidade atual, eu não estou feliz, mas eu quero ser feliz, eu posso ser feliz, e para isso, eu vou passar a agir diferente, eu vou fazer novas e melhores escolhas, eu vou me relacionar com pessoas, sejam amigos ou amigas, que possam me tirar bons sorrisos, eu vou colocar em minhas rotinas atividades que me façam bem, eu vou caminhar, eu vou malhar, eu vou nadar, enfim, minha linda, a gente precisa fazer o melhor por nós mesmos. Não adianta a gente ficar esperando que a ABC faça o melhor pela gente. Se a gente não se escolher, se a gente não se amar, e se nós não formos a nossa própria prioridade, nada muda, minha linda. Passe a fazer coisas diferentes, passe a se olhar no espelho, se admirar, passe a se cuidar, passe a se amar cada vez mais, porque, meu amor, a partir do momento que a gente coloca o nosso amor próprio como uma prioridade, a gente começa a identificar coisas que talvez passem despercebidos ali no nosso dia a dia, tá bom? Vire essa página, se escolha, se priorize, que Deus possa te guiar nesse momento, pare de se culpar, tá bom? O que já foi, já foi, não tem mais o que fazer, e que Deus te guie e te abençoe nessa fase. Tudo de melhor para a sua vida. Deus abençoe você, os seus filhos, e todos à sua volta. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, o que é que vocês têm a dizer para essa nossa amiga? O que você faria no lugar dela? Deixe aqui nos comentários, que ela vai amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau.